E aí, galera! Bom dia, bom dia, bom dia, palhaço tutu! Hoje, feriado nacional, dia da Proclamação da República. Você que tá me assistindo, você sabe o que significa Proclamação da República? Palhaço tutu é cultura, é história, é Brasil. Palhaço tutu, nada mais nada menos, vai explicar pra você que tá me assistindo ao vivo agora no meu Instagram, no meu Snapchat, no meu Facebook. O que é Proclamação? Proclamação do Brasil aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Foi o primeiro presidente da República do Brasil. Isso aconteceu depois de várias revoluções. Antes dele veio Dom Pedro II, de 1880 a 1888. E então, finalmente, no dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a nossa Proclamação da República. Então você, você que é aluno, você que é estudante, você que não é ligado a um país maravilhoso que é nosso Brasil, que o Brasil é maravilhoso, tem as cores verde, amarelo, azul e branco, representa várias coisas. Mas o mais importante, pra nós brasileiros, é levar essa bandeira dentro dos nossos corações. Então, Palhaço Tutu, hoje, desse feriado maravilhoso, vai trabalhar. Mas antes de trabalhar, olha o lanchinho. Tutu é fitness. Saladinha de fruta de manhã. Isso aqui é banana machucada, com faria lata, neston, um pouquinho de açúcar, né? E uma maçãzinha pra adoçar o coração do Brasil. Eita, delícia! Então você que tá me assistindo agora no meu Instagram, manda um beijo, um abraço. Eu quero mandar um abraço pra quem? Para o Natan, para minha amiga Nanda Viagem e Turismo, minha amiga Gardênia, todos vocês que estão me assistindo agora, fala pro amigo, fala pro amigo, fala pro amigo, que o Palhaço Tutu já deu uma aula de história. Quero mandar um abraço especial para minha amiga Nanda Viagem e Turismo. Se você quer viajar bem, vá pela Nanda Viagem e Turismo. A melhor empresa de turismo do Brasil. Tutu daqui a pouco. Aí já pra... Já trabalhar. Então só recapitulando. Hoje, feriado nacional, dia da proclamação da república. Você sabe qual foi o ano que foi proclamada a república? Coloca aí, coloca aí, você que sabe. Você é estudante? Você é brasileiro, você sabe? Qual foi o dia, o ano da proclamação da república? Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Manda pra mim, pra eu saber. Também quero mandar um abraço pro meu amigo Mário. Uma minha amiga Yasmin. A todos vocês que estão me assistindo. Só o filé. E aí? Estilo do Tutu? Totalmente brasileiro. Hein? Hein? É show. Então você que tá me assistindo aí. Vamos. Já tomou café da manhã? Tomou não? Café da manhã sempre é bom com frutas. Hum. Vai falando pro amigo. Vai falando pro outro amigo que nós estamos aqui ao vivo. E aí, Cortelli? Palhaço do Tutu. É nóis, hein? Brasil. Proclamação da república. Então, quando vocês vão conversando aí. Hum. Eu vou comendo porque aqui é sucesso. Então, daqui a pouquinho. Palhaço do Tutu vai estar lá na Crocobit. Mas antes, ele vai fazer uma circular. Lá pela beira-mar. Praia de Irassema. Tudo aqui em Fortaleza. Pra chegar na Praia do Futuro. E nessa data linda e maravilhosa da Proclamação da República. Todo mundo em casa. Sem fazer nada. E o Tutu trabalhando. Ai, que delícia. Hum. Obrigado. Você também fica com Deus. Todos nós estamos com ele. Né? Quer uma maçãzinha? Lá no supermercado tem. Vai lá comprar. Hum. Maçã. Banana. Farinha lá. Né, Tom? Eita. Vixe, Maria. Quer mandar um abraço especial ao meu amigo Luiz. Da Barra da T... Oh. E aí, compadre? Como é que tá? Ó. Ah. Tu me lembrou bem, Luiz. Olha, cara. Eu tava esquecendo de falar. Hoje. No dia da Proclamação da República. Palhaço Tutu. Lança oficialmente. Tutu na Rússia 2018. Então, daqui a pouquinho. Vou gravar o vídeo. Pra lançar... Oficialmente Tutu na Rússia 2018. Ajude o palhaço e o Tutu, hein? O vídeo vai ser assim. Pede atenção. Ajude o palhaço Tutu a ir com a seleção para a Rússia 2018. Hoje eu vou passar pra vocês o número da minha conta. O número da agência. Você pode depositar qualquer valor. Não interessa a quantidade. Tá certo? Pode ser um real, pode ser dois, pode ser três. Não interessa. O importante é que eu vou passar lá cinco dias. Cinco ou sete dias, que é o estimado lá. Do primeiro dia da abertura. Mais seis dias lá na Rússia. Certo? O valor, daqui a pouco eu vou passar pra vocês, mais ou menos estimado. Então eu tenho que atingir esse valor, pra que eu possa comprar a passagem, hospedagem, tudo garantido, ficar num local lá. O passaporte do Tutu já tá atualizado. Entendeu? Já tá atualizado pela Polícia Federal. Então, vamos lá. Ajude o Tutu na Rússia 2018. Já tem aí? Já tem aí? Hashtag Tutu na Rússia 2018. Então vamos divulgando, vamos divulgando. Hoje, oficialmente, no dia da proclamação da República, Tutu lança oficialmente a campanha Tutu na Rússia 2018. Então, você que quer ajudar o Tutu, se liga que daqui a pouquinho tem Tutu na Rússia 2018. Se Deus quiser, em junho 2018, Tutu vai tá... Hein? Vamos lá. Vamos lá falar inglês. Você sabe como é que fala bom dia em russo? Hot hat. Sabe como é que fala bom dia em inglês? Good morning. Ai, casa por dentro. Sabe como é que fala palhaço? Tutu em inglês? Clown. Clown. Então, você lá na Rússia, você... Tutu clown. Hein? Aguarde que vem aí. Coisa mais, hein? Hein? Hum... E o café da manhã tá indo, ó. Maçã, banana, mascada, farinha mata. Todo mundo ajudando o Tutu na Rússia 2018, hein? E eu vou estar desse jeito aqui, ó. Eu vou mandar um abraço. Lá de lá. Do outro lado do continente. E aí, galera de Fortaleza, todos os meus amigos que me ajudaram a realizar esse sonho. Tamo junto, hein? Aguardo vocês, hein? Daqui a pouquinho o vídeo vai tá na internet, vai tá no YouTube. Se inscreve no meu canal do YouTube, hein? Escreve. Só colocar aí, ó. No YouTube, bota assim, palhaço Tutu. Se inscreve lá. Se inscreve lá. Se inscreve lá no meu canal do meu YouTube. Se inscreve também aí no meu Instagram. Arroba palhaço Tutu. Se inscreve aí no meu Facebook. Palhaço Tutu. Tem dois Facebook. Se inscreve aí também no Snapchat. Palhaço Tutu CD. Se inscreva. Todo mundo aí na campanha Tutu na Rússia 2018. É hashtag Tutu na Rússia, hein? Hum! E aí, Jair, estourado! Todo mundo aí que vai ajudar o palhaço Tutu aí na Rússia. Quem for me ajudar, não interessa. O valor pode ser de um real, dois reais, três reais, cinco reais, dez reais, mil reais. Dez mil reais. Não, dez mil reais não. Dez mil reais já é demais. Aí é fuleiragem já. É uma pedir só pouquinho mesmo, né? Porque pra não bagunçar. Aí o outro cara pedir dez mil. Aí o cara vai estar enrolando. Não gasta nada. Mas deu dois. Dois reais, cinco, dez, vinte. Cinquenta, cem. Não custa nada. Porque juntando tudo, dá pra comprar passagem, hospedagem e se alimentar lá. São sete dias lá na Rússia, da abertura aos primeiros sete dias. Porque só vinte e quatro horas é de avião. Aí você perde um dia. Vinte e quatro horas é pra voltar. Perde dois dias. Então são cinco dias. É abertura. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Pronto. Falo com o Neymar, Gabi. Falo com o meu amigo Tite da seleção. Pronto. Aí vem embora. Aí de lá eu mando os abraços pra todo mundo. Já foi. Entendeu? Nada de acabar. É porque eu botei... Sabe quantas bananas tem aqui? Sete bananas. Já comi duas maçãs. Meu amigo, ó. Tutu na Rússia 2018, hein? Vai chegando, vai chegando. Estamos daqui a pouquinho. Palhaço Tutu volta com mais informações. Um abraço pro meu amigo Jairo. Linco. Yasmin. Luiz do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Né? Eu quero voltar no Rio de Janeiro. Agora, nesse ano de 2017, pra 2018, comecinho. Né? Então, vocês que estão aí, não esqueça. Hashtag Tutu na Rússia 2018. Memoriza aí. Hashtag Tutu na Rússia, hein? Todos ajudando o Palhaço Tutu a viajar para a Rússia 2018. Um beijo do Palhaço Tutu, voltamos já já, hein? Tchau!